Dizer que a Bíblia é literatura não significa dizer que a Bíblia é ficção. Então, é um equívoco quando você coloca essas duas palavras como sinônimas. A Bíblia contém uma série de gêneros literários. Entre eles, ela contém ficção, sim. Por exemplo, as parábolas. A parábola é uma ficção, é uma história inventada, se a gente quiser usar um termo bem inteligível. A Bíblia contém poesia. A gente vai trabalhar com a noção de ficção enquanto fantasia? Pode ser, embora eu acho que diminua um pouco a poesia trabalhar com esse conceito. Mas a poesia, de fato, não é. É um fato histórico. Então, a poesia trabalha com sentimentos. Agora, a Bíblia possui uma série de relatos. Alguns deles mais facilmente verificáveis historicamente, como as igrejas, para quem Paulo escreve, as comunidades paulinas, você tem aí na cidade.